Eu tenho três filhos, Nayara com 29 anos, com necessidades especiais, o Nayam com 23 anos, com necessidades especiais, e o Natan com 20 anos. Quatro anos atrás, a Nayara chegou a 25 quilos, e os médicos não descobriam o porquê que a Nayara estava daquele jeito. Então ela ficou na cama, ela não andava, não falava, vegetando. O médico dizendo que ela ia morrer, e eu lutando por ela, falei, meu Deus, o que eu faço agora? Então o que eu tinha vontade? De ficar naquele quarto trancado, fechada, no escuro. A depressão é uma doença muito triste. Foi dia 7 de julho, e eu não estava aguentando mais. Eu falei, hoje eu vou morrer. Eu estou indo, só que vou levar meus dois filhos. Eu não vou deixar eles aqui, porque não tem quem para olhar deles, não tem mesmo. E fiz a besteira, sabe? Eu só lembro isso, eu só sei que eu fui acordar no Hospital Pompeia. Algemada. Na cama, algemada. Um dos casos que a gente acompanhou foi o caso da Vera, com a observação da rede, que trouxe até a Comissão de Paz essa possibilidade de a gente implementar a prática. Foram realizados no decorrer de dois anos, vários encontros, e transformaram a vida de toda uma família. Abriram uma nova possibilidade de encaminhamento de uma solução, que poderia seguir um rumo tradicional, de uma condenação, talvez. Ao invés disso, conseguiu chegar realmente em qualquer necessidade para resolver o conflito, graças ao uso das práticas restaurativas. Meus filhos são tudo na minha vida, são. Eu só tenho a agradecer. Eu quero ainda participar da Justiça Restaurativa para ajudar, eu quero ajudar. Não é porque acabou que eles ainda não entram em contato comigo. Eles entram, Vera, você está bem, Vera, se você precisar de alguma coisa, nós estamos aqui, sabe? Então, isso é importante para a gente e para a família.